Salvações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo para você. Aqui estou eu com um jogo que está de graça lá na loja da Epic. Esse aqui é o Movie Out. E esse é o game que está de graça lá na Epic. Lembrando que ele vai ficar até as 1 da tarde do dia de hoje. Esse jogo aqui, Movie Out, eu já havia visto ele, o gameplay dele no caso, no YouTube. Eu não lembro quando ou onde foi exatamente, mas eu sei que eu já vi o tamanho da legenda. Não está bom assim. Já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha jogado. Nunca tinha jogado. E vamos ver aqui. Será que ele é bom no controle? Vamos jogar para 2, né? Ahn. WSD. Pegar. Espaço, pula. Lançar, bater. Vou mudar. Eu gosto de pular só com o direito do mouse. Esquisito? Sim. Mas eu gosto. Ok. E essa é a primeira vez que eu estou abrindo o game. Eu perdi até o fio da merda. Essa é a primeira vez que eu estou abrindo o jogo. Não, não, não. Não, meu Deus. Bota a música aqui assim. Gostou da musiquinha? Vídeo. Tá, tudo perfeito. Qualidade perfeita. Não é um jogo pesado. Pelo menos não parece. Então, bora lá. Bora lá. Passo 1. Ativar modo assistido. Bom, iniciar jogo. Só vai. Posso ser cabeça de torrada. Soparalho. Árvore. Raposinha. Gataralho. A garota. Gostei do... Não é um sapo. Não é um... Uma leão. Um é muda a cor. Posso botar... O que é isso? É uma cadeira de rodas? É isso? Ué? Não, é aleatório. Não, não é isso que eu quero. Eu queria mudar a cor. Por que eu mando a cor? Entendi muito bem. Pera aí. Não, 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 não. Não, não. Ai meu Deus. Aqui. Corpo. Ah, tá, tá, tá. Acessório. Cara, eu gostaria de girar. Mas não consigo girar. Peixe. Um pinguim. Gostei do chapeuzinho. Cor. Vermelho. Vermelho. Dança. Tá, deixa isso aí. Deixa isso aí, gostei. Tá, beleza. E... Vambora. O enter. Não vai dar muito certo isso aqui. Talvez no controle seja melhor. Tô com uma preguiça de ligar o controle. E ele anda desligando sozinho. Que isso? Celebrar as joias da vida. E para nos consolar. Um... Tá bom. Esse módulo de treinamento vai oferecer toda a informação necessária que você precisa para ser mais seguro e pegar objetos é uma técnica de movimentos essencial. Temos tentado com eles, mas esse caminho é muito mais rápido. Você sabia que o jogamento foi inventado? Movimento solo? Não tem problema! Lista os objetos pesados com sua trás. Bem feito! Então não dá pra jogar pra dois. Você também pode jogar objetos, mas não se preocupe, essas bolsas são estranhas por isso. Como é que joga? Ah, peraí. Caraca, horrível. Horrível. Quebrei o vaso sem querer. Quebrei o vaso sem querer. Pronto. Ué. Como é que é? Aqui é para realçar, é bem importante. Você está quase lá. Eu acredito em você. Ai. Ah, tá. Pega. Ah. Eu tô pensando que eu giro ele com o mouse. Não, meu filho. Segura o bagulho. Aqui, ó. A caixa. Isso. Você está muito melhor do que o Pomeraniano que tentamos treinar na última vez. Felicidades, FART! Seus habilidades encontram as requerências legais mínimas para começar a ir. O jogo é bem levinho. Seu nome é que ele tem 600 megabytes. Diga olá a Park Mall, a cidade em que tudo está em movimento. Ao obter trabalhos, eles aparecerão no mapa. Este é seu caminhão. Existem muitos, mas este é seu. Vamos colocar este caminhão na Smooth Moves para transportar. Tente falar isso. Rápido, cinco vezes. Seguidas. Não. Eu passo. A dicção já é horrível normalmente. Ah, tá. Usa o WSD para dirigir por aí. Ok. Caralho. Caralho, que bizarro. Deixei uma coisinha para você em uma caixa de presente flutuante gigante. Caralho. Veja se consegue achar. Ali, achei. Ah, que esquisitão. Como é que é? É a intenção que conta. O que é que tem aí? Olá, meu nome é T-Pot. Bom. Coletável, é? Dá para jogar o caminhão daqui de cima? Ah, não. Tá. Tem um trabalho para mim lá embaixo. É esquisito controlar o caminhão. Caça da Holly. Tempo. Tempo de conclusão. Até 2 minutos e 25. Não. Até 5 minutos. Itens. 14. Tá bom. Vamos lá. Começar. Começaríamos facilmente com uma casa de 1 quarto. Mal posso esperar para começar esse trabalho difícil. Mal posso esperar para sentar no caminhão. Trabalho em equipe. Nossa. Tá. Já esqueci da maior parte das paradas que eu tenho que pegar. Merda. Merda. Eu gostaria muito... Ah, isso. Tá. É estranho demais. Isso. O que é que eu vou carregar aqui? Não. Pega, pega. O maluco é forte porque, porra, não dá para pular. Ah. Vai. Deixe aí. Foi 5 itens. Uma caixa aqui. Microondas. Puxa. Aqui. Foi metade. Pega. Pega. Pega a torradeira. Torradeira. Isso. Vai geladeira. Essa geladeira aí tá... Tá bem leve, hein. Que porra. Vai, vai, vai meu parceiro. Continua puxando. Essa porra aí. Bora. Corrasqueira. Deixa... Deixa por último as coisas de fora. É a mesa ou o rádio? Bom. O verdadeiro, vamos levar os dois. A medalha de ouro não dá para pegar. A mesa também. Não. Puxa mais um pouco. Vai acabar dando trabalho depois. Para trazer mais coisas. Era a mesa. Não era... Acho que não era o rádio não. A cama. Isso vai ser pico. É, perdi a medalha de bronze também. Vou botar a cama aqui. Falta só o chiqueiro. O chiqueiro cabe aqui. Impressionante. Foi um bom exercício. Cheguei a suar. Acho que você quebrou uma cadeira. Cadeira. Quebrei as cercas. Casa da roly. Tá, três minutos e pouco. Conclua o trabalho para desbloquear os objetivos bônus. Quebre as janelas. Quebre as janelas. Não quebre nenhuma janela. Traga os flamingos. Se organizar direitinho as coisas dentro do caminhão cabe tudo. Mas é foda. Eu teria de pegar a cama primeiro. Mas ok. Sua mudança foi tão bem feita que o cliente recomendou você para os amigos. Eles adoram o seu trabalho. Não estamos só transportando mobiles. Estamos transportando... Transportando afeto. Palácio de... Pepperoni. Vamos lá no Palácio de Pepperoni. Vamos lá no Palácio. Tá, quais são quatorze itens? Eu tenho oito minutos aí para fazer. Caralho, é coisa para cacete. Pô, só quatorze itens? Tem um milhão de coisas aí nessa casa? Bom. Bora fazer, né? Lembre-se, não se machuque Nosso seguro cobre só o caminhão O chefe está sempre cuidando de nós Ele é o melhor Porra, melhor chefe de todos A cama aí de novo Aproveitar que a cama está logo aqui Já vou puxando ela pela porta Caraca, eu tomei desse sofá Então vou pegar o primeiro sofá Vou pegar o primeiro sofá Ah, aqui é uma tartaruga? Droga O sofá só passa por aqui Caraca, uma tartaruga Vestida de tartaruga ninja Ah, que legal Puxa filhão Obrigado Ah, foda-se Sai da frente Puxa filhão Puxa filhão Puxa filhão É essa cama Eu não quero passar Puxa filhão Eu não vou lembrar de arremessar nada Tá Tá Fechou esse quarto Poltrona aqui Ah, o resto eu vou jogando ali dentro Que ideia na verdade Pra jogar Com a televisão O que que é isso? Vou começar agora sim Vou começar a arremessar as paradas Puxa 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 Aguenta aí Não dá pra arremessar Muito pesado Não dá sentido É Ainda falta coisa pra cacete A musiquinha maneira Gostei Boa Bom Hum, a geladeira, esqueci da geladeira Essas paradas cabem aqui Ah, a tartaruga ficou presa Ok Tem a churrasqueira ainda O principal objetivo é conseguir terminar Por que porra Droga Boa Falta só a geladeira Tá preso aí tartaruga, que pena Isso aqui eu vou tentar botar lá na frente Quase lá Quase lá Aqui Solta aqui Sofá do caralho 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 Talvez eu conseguisse empurrar só um pouquinho essas paradas É, tô ligado Quebrou Quebrou A pena Não cabe Tambor Que merda Meu erro foi esse sofá aqui Esse sofá me fodeu com todas as letras Organizar Organizar Pelo menos um pouco Pega Pega aqui Pega aqui Porra meu bom Bora meu bom Força Tentando o jogo Isso Isso Agora essa desgraça aqui Foi Foi Uh A tartaruga me mordeu Como se você não saiu do caminhão, seu bosta Acho Acho que é porque ela gosta de você Ela gosta de você Ele gosta de você Eu gosto dela também Caralho Caraca demorei pra cacete Gol Ah tá, tem uma Tem um bobo de futebol ali Entregue a tartaruga Pô, poderia ter feito isso, né Não quebra nenhum vaso Nem vi os vasos Nem vi os vasos Os sonhos se realizam mesmo É o nosso novo funcionário Das Lehoff Das Lehoff Podes Esse nome Tá Olá Meu nome é Das Lehoff Tá Novo cliente viu o nosso anúncio Na Parkmore Post Nossa, são muito famosos Caraca, aquele bicho com aquela cara de maluco Falando essa porra É foda Tá Tem três troféus, né Troféus, sei lá Palácio Pepperoni E teve Teve um outro troféu Que é esse aqui Só são quatro Casa do aro Casa do aro Vamos dar uma olhada na casa do aro Doze itens Uma casa gigante Só doze itens Falta ter que levar o carro, né Vamos dar uma olhada Eu não vi o tempo Tá O cliente disse para não quebrar suas coisas A gente vai tomar cuidado Brincadeira Eles pagaram pelo seguro de mudança Quebra a vontade Vai ser tenso Tá, quatro minutos Deve ser a mesma coisa que a outra Tá Vamos começar Pela Pela cama No caso Tira essa Porcaria do caminho Foda-se É estranho de controlar porque Às vezes ele não vai para a direção que você está apertando É confuso Mas é meio que isso Mas é meio que isso Boa Oh O que mais? Tá, os itens pequenos ficam para depois Caraca, tem um Tem um sofá gigante aqui Caraca, travou na mesa Porra a mesa Piano Tira isso aqui do meu caminho Ah Tá, tá bom Não tá ruim não Que bom que ele é para levar o piano Nenhum aquário Essas coisas não iam sobreviver não O que mais? Não, mais alguma coisa grande Agiloteiro Puxa Voou um bagulho ali No caso é um labirinto né Tá Bom, pediu para levar a sacola dos negócios, não os tacos São só 12 itens O bagulho mesmo é a casa em si, muito grande Um pouco é o pior que eu joguei O 1, 2 deve ser bem mais fácil né Pega ai pô Caraca, eu arranquei a porta Pega Não, a máquina de escrever ali Eu vou pegar ela Caralho, tem um frango E ela, e ela, e ela Ai frango Tu vai junto Vem cá, vem cá Não, volta aqui Vem cá Peguei você seu arrombado Mulher é de bronze já Tô perdendo tempo né Pega ai Se mover vai virar Vai virar frango assado Olha só tem uma janela grandona aqui Que legal hein Mas não é o melhor caminho não Melhor tu ficar ai hein Melhor tu ficar ai hein Tá, faltam dois itens Essa caixa Aposto que deve ter um desafio Que é pra fazer uma cesta Não duvido nada Tá quase Tá, eu quero levar isso aqui Deixa aqui Oito minutos, nossa é muito tempo Fica ai frangalho Fica ai Não, 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 não A mesa não Não, a mesa não Meu amigo Aqui ó Esse computador Isso Beleza Beleza E o frango vai junto Nossa E rápido Quebramos o relógio Não, foi bem lento Quebramos a tv também Não pegamos tv Ok 5 minutos e 50 Tá Atire nos ar Atire nos aros É, deve ser jogar o basquete Animais ficam do lado de fora Não quebre nenhuma janela É Não tinha pra levar o frango Mas o do basquete tinha Como eu falei Você está fazendo uma reputação e tanto Alguém pediu especialmente Especificamente na verdade Que você fosse A almofada Do que? Consegui ver o nome Ultrafo de bronze A almofada Ao lado da piscina Tá Bom Mas Tá ai Moving out Deixa eu ver se eu consigo voltar pro menu Sai para o menu Sai para o menu filhão Isso, sai para o menu Moving out É o jogo que está de graça Lá na loja da Epic Pega lá o game Pega lá Lembrando que ele vai ficar de graça Até uma da tarde do dia de hoje E jogo de graça É sempre Uma maravilha Esse jogo aqui parece ser legalzinho Jogar no controle talvez seja melhor Do que no mouse teclado Talvez né É um jogo legal Não é meu estilo de jogo Que eu jogaria por horas Mas é o tipo de jogo que Caso eu jogasse por muito tempo Eu ia ficar querendo pegar os troféus de ouro Mas enfim Por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.